Mata o cara! Mata o cara! Feliciar total! Feliciar total! Calma aí! Eu vou fazer dar o meu bundinho aqui a ele Toma! Toma o meu bundinho aí, ó! Vai nadar! Ih, o outro dele, velho! Na beira ali, velho! Onde? Osama! Ah, não! Osama é teu, velho! Osama Bin Laden! Ah, Osama! Osama Bin Laden! Osama Bin Laden! Não, 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 não! Ah, velho! Precisa que ia cair, velho! Ah, não! Ele vai matar! Tem dois teus perto? Esse é ele! Ele vai matar! Isso aí! Ele vai lá! Ele vai lá! Ah, não! Ele vai matar o Osama, velho! E o Osama Bin Laden tem que morrer, velho! Apenas a roupa de vocês é a mesma coisa, velho! Né? Paga pau! Ele tá pensando, o que é que ele vai fazer? Vai dar uma cutucada! É, vai dar uma cutucada dele, ó lá! Ai, que cheio da puta, menino! Ninguém mata o Osama Bin Laden e sai, sai vivo! E ele ficou escondidão, ó! Ele vai! Fica mime! Mas vamos lá! É tua vez! Tua vez! Ó, cara, se for aquele cara aqui no meio que tem uns dois ali, ó! Isso é uma boa! É não! Ah, mas eu tenho a caixão aqui! Mas dá pra pegar ele ali, viu, cara? Eu acho que dá pra pegar ele ali! Ah, meu Deus do céu! Sid, tô com medo dos itens! Olha, tu pode ir! Tu tem que item aí! Eu acho que dá pra tu usar o Bazooka nele, tá ligado? Não, não! Eu vou tentar usar outras coisas! Lalalalalalalalalalalalalalalalalala! Nossa, vai causar uma explosão bonita! Oxi, foi certinho, velho! Olha lá! E uma nadada de uma nadada assim! Ah, eu fui que não nadei ainda! Tu nadou dois deles já! Olha lá, já tá? É, já era esse aí, né? Já tá bem nadado demais! Mas às vezes a partida vira esse cara ali, tá ligado? Ah, tem aquele ali! Pinto, pinto é meu! Eu sou o Fico, eu sou o vermelho! Pinto é meu! Pinto é meu Pinto! O que eu vou fazer? Pinto é vermelho? Pinto é meu Pinto é vermelho! Ok! Beleza! Vamos fazer isso! Eita! Vai, cara! Comecei a usar isso aqui! Challenge accepted! Ah, não sei usar, mas não sei! Oi? Daninha brigando de fundo! Eu não sei como é que vai que é isso aqui! Deixa eu falar! É... Vamos pro Jade! Coração! Classe! Tápere! Seja com ainda! Ou quem tá comprendre, meu! Cuidado! Calma! Todo mundoIE! Tem вами! Co decida! Vai dar ao meidän leve! Há dois! Ih, alguém caiu ali fora. O meu filho sofreu. O meu filho sofreu. O pior é que eu nem pensei. Eu ia querer trocar pra fazer esse daí. Mas eu não sei como é que faz isso. O Penisvaldo foi lá e peneziou todo mundo agora. Eita, Antônio. Antônio. Antônio ganhou 5 de vida. A minhoquinha dele ganha vida. Por turno. Eu acho que o cara bota no personagem depois. A minhoquinha dele ganha mais vida. Ah, ele vai me buscar? Parece que eu vi mesmo. Ih, deu errado. Deu ruim. Deu ruim pra ele. Deu ruim. Deu ruim pra ele. Toma aí, Antônio. Agora tu vai ver o que é bom ali. E agora sim. Agora é a minha vingança. Uma bombinha, alguma coisa aí. Eu acho que não vai dar certo pra você não. Não vai dar certo pra você não. É bom que eu botei muito tempo. Botei 60 segundos. Aí dá pro cara pensar direitinho o que o cara fazer. Bota, não vai dar. Ficou de boa. Não dei. Não dei. Falha. Por que não ia dar certo ainda? Eu sei que dá pra falhar, mas não. Eu sei que dá pra falhar, mas não. Opa, não se esqueça que agora é a minha vez. Vamos lá, Braulhão. Ah, mas eu vou matar, né? Não é Braulhão, velho. Eu quero que fosse Braulhão. Killstreak Bonus! Não, eu não. Mata o cara. Mata o cara. Eu quero saber como é que eu faço pra trocar, velho. Isso aqui, ó. Vamos fazer isso. Não sei como é que faz. É... Do lado. Só tem mais uma troca, não sei como é que faz. Out. Espaço. Ah, perdi tudo, não sei. Perdi tudo, perdi tempo, perdi tudo. Vamos lá, mano. Meu Deus. É isso, gente, tá certo. O cara não fez tu, não. É um negócio incrível! O que é que vai fazer? Vai usar uma bomba d'água, velho. Será? O problema é ele acertar a bomba d'água. Eu acho que ele não acerta a mim, não. A bomba d'água é uma bomba, mas ele não vai acertar a bomba d'água. De quem manda isso? Ele vai usar a nave de mim mesmo. Ele vai usar a nave de mim mesmo. Será que ele vai usar o... Ele vai em quem, cara? Ah, velho. Ele é ali mesmo. Ele não manja, não. Ele não manja, não. Manja, não. Se ele mandar esse torpedão aí... Ele mandar esse torpedão aí... Nesse barril aqui de fogo. É, não, é. Opa, eu acho que agora é minha vez, né? Ah, não, é tu agora. Ah, mas é uma cuna quina, mano. Pior que eu tô ali, junto ali, dois. Tem dois meus juntos ali. Eu dou um tiro meu ali e voa dois meus. Como assim? Eu não tenho nem o que fazer, mano. O cara... Deixa eu tentar atacar outro mesmo, né? Aí tu, 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 tu tem... Nesse vício aí, tu não tem o que jogar três não, também é uma boa. Joga mais na ponta, não joga em cima dele mesmo, não. Agora vê em cima. Vê se em cima tem alguma coisa, cara. Não tem, tem só um caixote, mas é bem bom, filho. Vou trocar mais uma coisa. Tá vendo lá em cima mesmo, vê se tem alguma coisa que possa impedir a bomba de chegar lá, porque... Aqui a vez a bomba não chega, não. Parece muito profundo assim. Tira. Porque eu tô atirando do lado. Qual é o... qual é o... O conceito que eu tô atirando do lado? É que ele vai passar, vai empurrar o cara pro lado. Gente... Aí tu está empurrando ele pro lado, já é. Opa! Você tem que ir embora. Agora eu vou passar. Não, não. Não, não. Não. Calma. Vamos brincar... É, vamos brincar com você mesmo. Eu ia brincar com você mesmo. Não, comigo não, Sid. Vai pro gringo. Vem cá, mano. Vamo brincar agora. Comer pra você um presente meu. Um presente de irmão. Pesente de irmão. Pesente de irmão. Não somos as estrelas de amor. Pesente de irmão. Ih, eu acho que é ele agora. É ele. Meio de irmão. Ah, caramba! Ele trocou uma moeda ali. Dinheiro! 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 Eu já falei o máximo que ele puder pra ficar escondido ali. Uhum. Eu vou dar aquele item aqui. Não deve ter nada. As galinhas brigando lá não. As galinhas se escandam lá não. As galinhas também brigando lá no fim. A galinha também brigando lá no fim. Eita porra, o que é isso? Não, 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 não. É teleguiado, velho. Ele vai tentar me acertar. É, vai tentar me acertar. É a única opção dele agora. Mas também, quando for ver aquele meu personagem lá, eu vou deixar aí pra onde ele tá com o meu paraquedas. Pra acabar essa festa dele. Nem que eu morra, ajude com ele. É porque é difícil acertar. Eita. Caraca, velho. E eu acho que agora veio de Tikka. Vem aí, mano. É, é o Tikka que eu tive. E se for Tikka, não vai ser bom o Tikka, não, velho. Não, sim, sim. Não, é o Chupita. O Chupita, né, tá vivo ali? Caramba, velho. Nem lembrei também. Caraca, tem dois ali que o outro tá escondidinho, né, velho. Uhum. O cara, bem dizer, o cara já tá derrotado ali já, mas... Vamos ver, né. Vai sair daqui, cara. Vai teleportar. Eu vou, eu saio daqui, né. Eu me esqueci de ter o teleporte. Eu tenho que lembrar aqui, cara. Fala. Fala. Oh, sim! Ac توcairou! Não dá para ser feliz ali onde eu estou, né? Não, só arrim que o teleporte você perde a rodada. Agora é minha vez, viu? Não vai ser nada bom porque o que vai acontecer com você. Aí, o sorrisão no rosto. Sangue, velho! Aí e o olho já cresce logo naquele sangue. Até mesmo. vamos lá vamos brincar com meu amiguinho vamos lá vamos brincar com meu amiguinho ehh Mano Brau vamos ver tu vai me ergar pra longe, vou não, não tem que deixar não... Pega o sangue Não vou pegar o sangue não, vou pegar sangue não Vou pegar sangue não, ae Mano Brau Diga-do que? Ehh Mano Brau, parceirão, você é meu parceiro, você é meu broad vc é meu broad Você é meu brother, você é meu brother Oi? Como é que você vai matar ele agora? Vou usar uma coisa muito interessante que ele vai gostar muito É um presente meu e do meu coração pra ele Nossa Ele se matou Foi, mas ele vai carregar ele ali agora Caramba, ficou só com 10, agora ele quase Agora ele morre ou ele morre Aham, mas eu fiz só pra poder tirar o sangue dele Ele tá muito escondidinho ali Ele ganhou uma caixa aí, né? Vai, ganhou uma caixa lá, de brinde, velho, pra ele É? Cozão Isso é aqui, vamos ver, vamos ver Ele vai usar aquela nova não aumenta nada Ele é muito burro, cara, ele não vai mandar no lugar não Agora, velho, agora ele brinçou Agora ele vai... Caramba, agora ele vai complicar a minha vida, vc Tchau Tchau